Olá, bem-vindo ao canal Inglês com Filmes. Neste vídeo, vamos analisar uma cena do filme Interstellar, no Brasil conhecido como Interestelar. Nesta cena, Cooper conversa com a doutora Brand sobre o fato de não ter contado para sua filha o motivo verdadeiro de tê-la deixado para trás e saído do planeta. Primeiro, vamos analisar esta cena com legendas em português. Agora a mesma cena com legendas em inglês. Primeiro, vamos analisar uma cena com a doutora Brand. Agora vamos compreender fala por fala. Minha filha só tinha 10 anos de idade. Minha filha só tinha 10 anos. 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 Não podia ensinar a teoria Einstein antes de sair. Eu não podia ensiná-la as teorias de Einstein antes de sair. Ou também poderemos traduzir para Eu não poderia ensiná-la as teorias de Einstein antes de sair. Não ensinei as teorias de Einstein para ela antes de sair. Couldn't teach her Einstein's theories before I left? Você não podia ter dito a ela que estava indo salvar o mundo? Ou que você ia salvar o mundo? Você não podia ter dito a ela que você ia salvar o mundo? Você não podia ter dito a ela que você ia salvar o mundo? Não. Quando você se tornou a parente, uma coisa começa muito claro. Quando você se torna pai, uma coisa se torna bem clara. Quando você tem filhos, uma coisa se torna muito clara. Quando você se tornou a parente, uma coisa se torna muito clara. Quando você se tornou a parente, uma coisa se torna muito clara. Quando você se tornou a parente, uma coisa se torna muito clara. Quando você se tornou a parente, uma coisa se torna muito clara. Quando você se tornou a parente, uma coisa se torna muito clara. E é que você quer ter certeza que seus filhos se sentem seguros. E é isso que você quer ter certeza que seus filhos se sentem seguros. Você só quer transmitir segurança para eles. E é isso que você quer ter certeza que seus filhos se sentem seguros. E é isso que você quer ter certeza que seus filhos se sentem seguros. E isso descarta dizer a uma criança de 10 anos de idade que o mundo está acabando. E isso descarta dizer para uma criança que o mundo vai acabar. Agora vamos assistir essa cena sem legendas. Note-se, agora vai ficar mais fácil de compreender. Eu não sei. Eu não sei. Quando você se tornou a parente, uma coisa que vem muito claro. E é que você quer ter certeza que seus filhos se sentem seguros. Se este vídeo te ajudou, clica no joinha e comente aqui embaixo com qual filme você quer aprender inglês aqui no canal. Fique ligado porque toda semana tem vídeo novo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Fique ligado e até a próxima. Fique ligado e até a próxima. Fique ligado e até a próxima. Fique ligado. Fique ligado e todo o próximo. Na próxima! Legenda Adriana Zanotto